É o brilho, mas sai sem o brilho! Então pergunta pra Deus, é da tua vontade se é me fortifica? Se é me capacita, se é me diga, se é me olheu, aleluia! Se é, usa minha boca pra penar pro professor, pra professora, pro meu colega, pro meu amigo! Aleluia! É o espiritual! É o espiritual! Quando a minha tinha que apresentar o maior coisa do mundo, epa! Eu sirvo o Deus vivo! Eu sirvo o Deus vivo, autístico! E isso não compete a mim, ô glória! Eu sirvo ao exército de Jesus Cristo! E isso não compete a mim, aleluia! Por que que eu estou dizendo isso aqui, aleluia? Porque é tempo de avivamento! E enquanto vocês cantavam, o Espírito Santo falava comigo! Tenho eu procurar! Tenho eu procurado, aleluia! Mas, no entanto, não tenho encontrado, aleluia! Porque não tem se enquadrado, aleluia! Não estou me referindo a todos, aleluia! Porque ainda tem que remonar a gente! Davi chega e fala, primeiro dia de reinado! Cadê a pergunta?